Olá, pessoal! Boa noite a todos. Eu sou Júlia Sampaio, presidente da Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis da UF e acadêmica de medicina. É com muito prazer que hoje eu venho iniciar o nosso simpósio do ano de 2021 e anunciar também que quem desejar e for acadêmico de medicina e de enfermagem da Universidade Federal Fluminense pode ser nosso ligante no ano que vem, no ano de 2022. Então, eu convido a todos para que se candidatem a serem nossos ligantes, que vai ter muita coisa legal para o ano que vem. Bom, hoje nós teremos um evento maravilhoso, vão ter sorteios e vão ter dois palestrantes muito especiais. E para abrir o evento de hoje, nós temos o Dr. Mauro Romero Leal Passos. Ele é nosso professor coordenador, ele é decetologista e ginecologista. Dr. Mauro, tudo bem? Tudo bem, boa noite! Boa noite, Dr. Mauro! É um grande prazer estar aqui de novo com o senhor hoje à noite. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre como que o profissional da saúde, ele pode estar se capacitando para se tornar um... para ele se tornar capacitado para atender as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, Dr. Mauro, eu gostaria de iniciar com a primeira pergunta, né? Eu posso atender IST sendo médico generalista? Olha, é evidente que sim, né? Mas, em primeiro lugar, você falou que ano que vem teremos muitas novidades. Eu quero dizer que teremos novidade este ano! Que isso, Dr. Mauro! Então, conta essa novidade aí, pelo amor de Deus! Em uma semana! Em uma semana! E eu quero que... Eu quero que você, presidente, e a diretoria e os ligantes já se comprometam em visitar, em organizar, organizar visitações, organizar eventos, fazer com que outros colegas visitem a exposição Sífilis História, Ciência e Arte. É uma exposição que vai ser no segundo andar inteiro, um andar inteiro do Paço Imperial, na Praça XV. Paço Imperial foi a casa de D. João e a casa de D. Pedro, né? Quando ele disse da sacada, se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Foi a casa, foi a sede do Império Português no Brasil, que, na verdade, o Brasil foi a sede do Império Português. É o único relato no mundo que se tem notícia, né? Que a colônia Brasil, ou a outra colônia, virou sede do Império. Não tem outro exemplo. E ali nós vamos fazer uma exposição muito bonita, que vai contar a história, vai contar partes da ciência, das artes, com obra de Rembrandt, obra de Munch, vai ter poema de Vinícius de Moraes, enfim, uma coisa sensacional, que vai começar no dia 17, mas eu gostaria de convidá-los todos a partir do dia 18. E gostaria, Júlia, que você, que a diretoria me acompanhasse para que pudessem ser monitores para visitantes. Então, a gente gostaria que vocês estivessem lá, gostaria de capacitar vocês para que os alunos da Liga pudessem dar um plantão, que vai ser a primeira grande capacitação dessa pergunta que você já me fez, que poderia entrar para que cada um, até no final de fevereiro, a exposição vai de novembro a fevereiro, e dá muito bem para a gente se programar para que cada um desse um plantão num dia de semana, num sábado, num domingo, para que servisse como monitor para quem fosse visitar, que vocês pudessem falar isso é isso, aquilo é aquilo, como foi a história, como um monitor de exposição. Claro que isso não é da noite para o dia, eu terei que passar toda a exposição para vocês, mas vamos combinar, alunos de medicina, de enfermagem, de biomedicina, de farmácia, que a gente trabalha ali um tempo, vai precisar que eu mostre a exposição para vocês e vocês também estudem um pouco. Então, essa é a primeira. E, Júlia, que vocês organizassem visitações com alunos de escola, com outros alunos da UF, para que possa ser uma obra ímpar, uma coisa ímpar, que responde muito bem àquilo que você falou. Ou seja, como é que faz um decetologista, um clínico geral? Evidente, você tem que se capacitar. Essa já foi uma especialidade, que já foi chamada de venereologia, já foi chamada de sifilografia, que era o estudo só da sífilis. Tem a venereologia, que era o estudo das doenças veneras, bem verdade, que era muito mais simples do que hoje. hoje nós temos um conteúdo muito grande, eram basicamente feridas e corrimento uretral, gonorréia. Hoje nós temos o entendimento da sífilis congênita, que é uma ciência à parte. Nós temos o entendimento do HPV e câncer de colo do útero e câncer de pênis, que é uma ciência à parte. Temos o HIV, que é uma ciência à parte. Mas de forma geral. Um, primeiro, tem que entender de doenças infecciosas. Então, você tem que ter uma formação geral de doenças infecciosas, no geral, para entender cada doença em si. Quando você vai olhar o Atlas, vou pegar, cadê o Atlas? Está aqui. O Atlas, que vai ser sorteado. Está bom? Opa! Aí, pessoal. Olha, mas temos que chegar a mil, hein? No final, você vai ver. Então, doutor Mauro, explica aí a questão das assinamentos, as assinaturas aproveitando? Nós temos um abaixo-assinado para que a Organização Mundial de Saúde faça, crie, oficialize um Dia Mundial de Combate à Sífilis. Por exemplo, nós temos o Dia Nacional de Combate à Sífilis, que a Liga, a Liste, deu um grande exemplo para o mundo, que foi no dia 16, que nós fizemos o simpósio Sífilis em Rio, que tem lá 500 e poucas visualizações, temos que aumentar. Então, quando você olha aqui, quando você olha o... Quando você olha o... Ai, meu Deus do céu. Inclusive, pessoal, Sífilis em Rio está disponível lá no canal da Liste, no YouTube. Quando você olha o sumário, olha quantas doenças nós temos. nós temos sífilis, herpes, cancro mole, linfobranuloma, donopanose, infecção por gonocópio, por clamídia, vulvovaginite, condiloma culminado, manifestações de diagnóstico diferencial, apresentações comerciais. Nós temos uma introdução sobre lesões da pele, que nesse exemplar, eu fiz o outro livro, o outro Atlas, que está em inglês, que, infelizmente, eu não tenho para sortear. Eu ganhei uma quantidade muito pequena, que é esse outro Atlas, que aqui, nesse outro Atlas em inglês, quando você olha o sumário, nós já falamos mais, nós já falamos sobre a pele, lesões elementares da pele, nós falamos sobre manifestações gerais de pele, nós já fazemos uma coisa sobre antibiótico. Então, primeiro, o que é atender DST? Ótimo. É uma especialidade? Ah, eu vou ter campo? Vai ter. se você montar o consultório de DST, não tenha medo de chamar de DST, de EST, o ambulatório de DST está lá para provar, nós temos um volume grande, existe DST em todas as camadas sociais, Então, você tem que ter uma formação de um clínico geral para entender sobre antibióticos, tem que ler o livro de antibióticos para saber como ele funciona, quais são os antibióticos da penicilina, quais são os aminoglicosídeos, entender sobre antibióticos, entender sobre infecções gerais, entender sobre pele, e aí a gente rouba o conhecimento um pouco da dermato. Saber atender uma mulher, por quê? O grande problema hoje é que o urologista, por exemplo, ele não tem capacidade de atender mulher, ele não fez o treinamento para passar o espéculo, para olhar o colo, para colher um preventivo. Então, que você saiba ter essa intimidade. Você não precisa ser um ginecologista de carreira, mas você tem que ser um médico que não tenha medo e que não saiba examinar uma vulva, examinar um pênis, examinar um escroto, olhar a borda anal, ou examinar a boca para saber coletar o material. Então, se você tiver uma intimidade para coletar o material de uma uretra, de um homem, de coletar o material de uma vulva, coletar o preventivo, examinar uma vulva, examinar uma pele, ter uma formação geral das lesões de pele, você vai ter uma possibilidade de atender DST. Agora, junto com isso, você também tem que ter uma formação boa de acolher as pessoas, de entender ter a possibilidade de saber fazer a pergunta no momento, não ter preconceito contra a sexualidade, porque muitas das vezes você não quer perguntar com quantas pessoas você teve relação. Ah, mas isso é íntimo. Eu tenho que saber para poder compor o meu arsenal de epidemiologia. Então, você tem que ter uma formação. E o duro, ô Júlia, é que a gente, infelizmente, não tem ambulatórios de DST espalhados pelo país. Muito triste, não é, doutor Mauro? A gente tem um ambulatório de patologia cervical, nós temos um ambulatório de dermato, mas eles têm dificuldade de olhar o colo do útero, têm dificuldade de olhar o genital, o gineco têm dificuldade de olhar o homem. Cada um só sabe a sua área, infelizmente. Por isso é que eu luto, gostaria muito, ainda estou lutando, já poderia estar aposentado, mas ainda estou lutando, para que alguém possa assumir o DST, possa dar continuidade a falar com a população, atender um homem, atender uma mulher, atender uma criança, saber dados básicos de doença DST na gestação, saber sífilis, não é ser neonatologista para tratar, não é ser neonatologista para tratar uma criança, não é ser um neurologista para tratar uma neuro sífilis, mas entender o básico para poder encaminhar, fazer atenção em saúde pública. Então, esses são os conhecimentos básicos que a gente tem que ter clínica, lesões básicas elementares de dermatologia, de uro, de genética, e isso, vamos combinar, não é nada do outro mundo, você só precisa juntar. E ter, e ter, claro que eu tive uma vantagem na vida, que eu fui monitor de microbiologia, então, eu aprendi a fazer grã, eu aprendi a fazer um, ler uma lâmina fresco, mas você não precisa ser microbiologista, você pode ler uma lâmina fresca para ver um tricô monas, uma cândida, saber fazer um grã, diz para mim, você não sabe fazer um grã? Tem uma coisa absurda em fazer uma técnica de grã? Coletar o material para a biologia molecular? Coletar o material para a citologia? Ideal, ideal, ideal. como a Júlia, a outra Júlia, viu semana passada, saber fazer uma biópsia de pele, que é uma coisa mínima, não é uma... Ninguém está falando que o indivíduo vai ser cirurgião, mas que sabe eu fazer um botão anestésico, uma lesão de úlcera, e com uma tesourinha faz uma picadazinha, raspa para fazer uma citologia. Então, essas são as coisas básicas que eu teria para dizer. Então, doutor Mauro, a gente já viu que precisa ter um conhecimento assim, bem generalizado, um pouquinho de cada especialidade, e que o profissional, ele pode estar trabalhando, por exemplo, no consultório próprio. Existem alguns outros locais onde o médico decetologista, ou mesmo o generalista que goste de DSTs, possa atuar? Na unidade básica, ele pode atuar. Se ele conhecer, todo mundo vai encaminhar para ele, uma lesão de pele, uma úlcera, um corrimento, um problema ligado ao HPV, um condiloma culminado, para poder fazer uma cauterização, para fazer uma exérise, dar o parecer de uma sorologia para sífilis, para saber se não é uma cicatriz sorológica, não pedir exames demais, tipo, vou pedir FTA, ABS e GM, não tem necessidade, não sei onde essas pessoas aprenderam, saber interpretar e saber quando pedir uma sorologia, para o HIV, fazer um teste rápido, não sair por aí dizendo que é herpes, no chute, no olho, nem toda lesão de erosão, ou que recidiva é herpes, tem que saber coletar, não pedir sorologia de herpes, alarga-mano. Então, ele pode trabalhar numa unidade básica, ele pode trabalhar num centro até de especialidade. Se ele tiver uma formação, nós já fizemos, com a pandemia, a gente parou, o curso de especialização em DST, você já viu lá, que a gente dá as aulas, cada doença isolada, cobra depois, faz o ambulatório básico. Foi até no Congresso, teve uma capacitação lá. Tem o Congresso, a gente fez e tem o título de aperfeiçoamento em DST, que a gente faz esse curso, essa prova para o indivíduo ter uma capacidade de saber fazer um gram, coletar uma lâmina, saber interpretar uma citologia básica, saber ver uma lesão de homem, de vulva, de ânus, de uretra. Aí o médico generalista pode se inscrever nesse curso. Não só o generalista, como o urologista, como o epidemiologista, como o gineco. Esse curso, na verdade, é para médico, nós ainda não abrimos para outra especialidade. Seria o título de aperfeiçoamento em DST. Então, ele tem um... É oferecido pela sociedade brasileira. Pela sociedade brasileira. Ele tem que ter uma nota acima de 70%. Não basta 50%. Não basta 50%. Ele tem que ter acima de 70%. E tem uma prova teórica e tem uma prova prática. Esse ano, nós não fizemos a aula de ambulatório, mas nós temos a prova prática de atender um doente. Muitas das vezes, vai eu e Renata com uma queixa e o cara faz o atendimento médico, entendeu? Para saber se ele sabe lidar com as questões emocionais, psicológicas, epidemiológicas. Então, tudo isso a gente tem e vamos repetir isso no ano que vem. O próximo congresso vai ser em Florianópolis. Então, existe um curso de capacitação com uma prova, mas residência existe? Tem alguma previsão? Ainda não tem, porque residência, é para quando tem especialidade médica pelo conselho. E nós, infelizmente, não temos o reconhecimento de uma especialidade. Nós temos uma área de atuação. Não é uma especialidade, é uma área de atuação. essa área de atuação. Um ginecologista pode escolher atuar na área de HPV, de mastologia rã, cancro mole, diagnóstico diferencial, herpes, noções básicas sobre HIV, sobre outras infecções no diagnóstico diferencial, citomegalovírus, herpes, zóster. Então, aí ele tem uma área maior. A área de patologia cervical, ela é um segmento da ginecologia, é um segmento da DST, mas uma área de atuação de DST é maior. Ele tem que ter aquele atlas na cabeça dele. E, no caso do enfermeiro, como é que o enfermeiro se capacita para poder trabalhar com o IST? Como é que é, mais ou menos, a formação que ele tem que ter, a área de atuação? Basicamente, a mesma. Cabe ao enfermeiro tudo isso. Estudar, o que a aula, o que a profissão dele dá. Não cabe ao enfermeiro, pelo menos, até que eu saiba, hoje, fazer biópsia, mas ele pode participar, ele pode estar ali ajudando, cabe a ele, sim, pode coletar o material, pode estar numa equipe, como, de repente, vai ter um colega ou outro médico que tem menos capacidade. Por exemplo, eu, embora seja médico, não tenho capacidade para fazer uma punção no mar. Então, cada um tem o seu papel, o enfermeiro pode tomar conta de tudo isso, ver a epidemiologia, fazer a anamnese, pode fazer a aplicação das injeções, pode fazer a orientação, pode fazer o teste rápido, pode fazer o teste rápido, pode fazer uma orientação psicológica do atendimento. não estou falando que o enfermeiro nem o médico vai fazer análise e nem ser psicanalista. Estou falando é conhecer, valorizar o emocional, saber perguntar, dar privacidade, orientar. Então, tudo isso não cabe só ao enfermeiro, não, cabe ao biólogo também, ao biomédico, pode participar. por exemplo, o biomédico, o biólogo, ele pode saber mais do que nós para fazer o exame, para fazer a leitura, para fazer os exames, para coletar o material. Então, tudo é uma... Imagina... É um trabalho multiprofissional, não é? E multissetorial. Imagine uma seleção brasileira com 11 e Neymar. Vai ganhar de quem? É um monte, doutor Mauro. Vai ganhar de quem? Ah, mas é tudo Pelé. Imagina 11 Pelé no time, vai ganhar de quem? Está arriscado fazer 10 gols, mas está arriscado a sofrer 15. Porque não tem goleiro, porque não tem... Sim, com certeza. Entendeu? Então, inclusive, lá no departamento de DST da UF, Nossa Senhora, a enfermeira de lá ensina... Não é departamento. Ensina para caramba a gente que é estudante também. Não é departamento, é setor de DST. É um fragmento de um departamento. É um departamento. Entendeu? Nossa, mas como eu estava falando, a Lili, no caso nosso, quanto que ela ensina para a gente, não é brincadeira não, somos acadêmicos, né? E hoje, eu e a Lili sozinho, né? E o aluno, o outro, quando vai... Tivemos residente da URO que ajudou muito, os residentes do Antônio Pedro da Urologia, uma maravilha. Imagine se a gente tivesse residente indo lá de gineco, de dermato. Estou falando isso com a professora Simone para ver se botam os residentes. Porque um residente da URO, e você viu isso lá, ele, no Antônio Pedro, não vê o que a gente vê. Não vê. O residente de dermato do Antônio Pedro não vê o que a gente vê. Então, cabe muito, né? E está aí a prova do nosso livro, que é o único atras no mundo, está aí a exposição que nós vamos fazer, está aí a liga. Olha que coisa interessante. A primeira liga acadêmica do Brasil foi uma liga só de sífilis em São Paulo. 1920. Sim. E existe até hoje. Doutor Mauro, agora eu queria saber um pouquinho mais sobre a área acadêmica, né? Nós que somos profissionais da saúde, tanto médicos, enfermeiros, a gente pode seguir uma área acadêmica para a área de IST? Eu não escutei o que você falou. Eu acho que deu uma travada. Então, é que eu estava perguntando em relação à área acadêmica. Existe espaço para a gente fazer um mestrado, um doutorado? Sim, claro. Claro. Ué, eu não oriento quanto a gente lá. Vilma, nós temos, inclusive, que parou há dois anos e gostaria que vocês ajudassem a nossa disciplina optativa. Pois é. Nossa, todo mundo elogiou muito quem fez, né? Você, quer dizer, agora eu estou sozinho, mas começa com uma disciplina optativa, faz uma especialização e qualquer mestrado de qualquer especialidade médica, você pode pegar um tema de DST, pediatria, dermatologia, urologia, neurologia, qualquer especialidade que você imaginar, cabe um tema de DST. Vamos ver se quando voltar, se eu tiver equipe, que a gente faça uma optativa de DST. Por exemplo, a nossa optativa de DST está sendo muito bem representada por quem? A optativa? É. Bom, eu sei que... o que está substituindo a disciplina optativa de DST? A liga, os eventos... A liga, a liga, a liga. A liga. Pode programar a liga para cada aluno marcar um dia de atender conosco quando eu puder. sim, nossa, seria excelente quando eu acabar, voltar tudo ao normal, não vejo a hora de voltar tudo, não é, doutor? Você imagina uma disciplina optativa e uma liga? Não vai ter? Isso vai ser maravilhoso. Quantas universidades federais têm liga de DST, têm optativa de DST? Raras? Raras, infelizmente. Então, bom, para eu virar um pesquisador na área, eu posso fazer um mestrado, um doutorado e ingressar em alguma universidade, no caso? Sim, sim, para fazer mestrado, você tem que estar formada, você tem que fazer a prova, não é? O ideal em DST seria ter essa formação, por exemplo, os alunos da liga que tiverem o título vão ter mais oportunidade de mostrar no currículo, no currículo Lattes, que trabalhou em DST. Pega um tema de DST, um tema que seja em epidemiologia, que seja em gestão, que seja em sífilis congênita, que seja em lesão de pele, clamídia, aí você bota o seu projeto, sem problema. Doutor Mauro, estão perguntando aqui, a Vitória Silva, ela perguntou se o técnico de enfermagem também pode fazer uma capacitação na área de DST. Já fica mais complicado, porque, na universidade, eu não tenho esse espaço para técnico, mas a gente pode ver de preferência com as ligas, com os alunos, muitas das vezes o posto de saúde, porque a universidade não tem técnico, não tem curso técnico, só tem curso de graduação, mas a gente pode. O ideal seria com a entidade onde esse técnico está trabalhando de preferência nas unidades básicas, nos serviços, e aí promover, estudar, se capacitar, entrar nas lives, estudar, ver o... E aí pode. Se for dentro da UF, por exemplo, quando a gente tem técnico de enfermagem, não só técnico de enfermagem, mas técnico de laboratório, o Cláudio Cirne, que hoje é pesquisador, doutor do Instituto de Biologia, ele entrou no DST como técnico de enfermagem, e hoje em dia é professor, doutor, tem até pós-doutorado lá com a professora Isabel. Pode procurar aí, Cláudio Cirne, começou no DST, claro, ele avançou, fez os cursos e avançou e hoje é doutor e começou como técnico de enfermagem no DST com o professor Nero. Incrível. Então, assim, basta a UF oferecer realmente um espaço para esses profissionais, porque serviço tem, não é, doutor Mauro? Opa, acho que travou. Serviço tem, não é, doutor Mauro? Não falta serviço. Agora, a gente tem que lutar para contratar mais médicos, não é? O doutor Tegno saiu, a doutora Ana Maxa saiu, nós estamos tendo que lutar para ter outros médicos, porque daqui a pouco eu também vou ter que sair, não é? Quem sabe você fica lá, não é? E, doutor Mauro, não me convida não que eu vou, hein? Toma cuidado. Já está convidado em público. Olha a responsabilidade. Às 19h58 do dia 9, você já está convidada. E está convidada também, nós vamos pintar, vou falar baixo para ninguém escutar, nós vamos, para poder não ser divulgado, nós vamos pintar um painel em rua. Ah, doutor Mauro, eu estou sabendo. O Arte de Rua, e eu gostaria que você estivesse lá. Ele, o artista, já tem o painel, já tem uma parede e deve pintar ainda essa semana. Eu gostaria de ter um ou dois alunos da UF comigo, ligante, para poder... Os ligantes estão convidados, hein, gente? Para poder ir lá, a hora que ele marcar comigo o local que ele já tem, mas ainda não me passou. E a hora que ele marcar o dia que ele vai começar a pintar, talvez seja sábado, eu vou te avisar para a gente ir lá dar uma grafitada, claro, vai fazer a base para ele, tirar a foto e entender a mensagem da rua. E aí vocês vão entender por que nós fizemos essa... Por que nós bolamos a imagem que nós vamos botar? Ele fez o... Primeiro, eu expliquei tudo para ele. Ele teve uma primeira imagem, depois eu conversei de novo, ele está fazendo a imagem que vai entrar. não posso dizer ainda o que é, mas eu gostaria que vocês soubessem explicar a imagem que vai ser grafitada. E, se possível, está lá para, quem sabe, assinar na obra e botar no currículo látis. Eu colaborei no grafite de rua. está marcado, vai entrar, pelo menos, vai entrar na minha produção. É, doutor Mara, as pessoas, eu acho que elas não... Assim, para quem não entende a dimensão desse trabalho, imagina só as pessoas que vão passar e ver essa arte, elas vão se questionar o que é isso. E, quando elas se questionarem o que é isso, elas vão saber, pensar, pesquisar mais sobre a situação da sífilis, que, infelizmente, no Brasil está, sim, muito alarmante, não é, doutor Mara? Nós vamos escrever sífilis no painel... Doutor Mara, não pode falar, não pode, não pode. Não, não, estou falando, mas vocês não vão saber a imagem. Nós vamos escrever a palavra sífilis estilizada, que não fique só sífilis, entendeu? Vai ser uma releitura de uma obra de arte de um dos maiores pintores que o mundo já teve. Vai ser uma releitura por um artista de rua e pelo médico decetologista. E nós vamos aplicar isso numa parede do Rio de Janeiro. Doutor Mauro, a Carla Chagas está perguntando se uma bióloga poderia se candidatar a ser orientado pelo senhor. Claro, dependendo do curso. Ela vai ter que encontrar um curso, um mestrado na UF em biólogo, sem problema. Ela pode fazer uma pesquisa. Vamos dar um exemplo, tá? Nós vamos caracterizar o DNA do treponema e ela vai colher o material, ela pode entrar na pesquisa da clamídia, do gonococo, ela vai trabalhar bióloga, ela vai trabalhar com a epidemiologia da sífilis congênita, ela pode se candidatar, sem problema. Então, doutor Mauro, desculpa, que eu estou aqui, que são tantas perguntas interessantes que eu fico ansiosa. Caramba, infelizmente, hoje eu não vou poder passar do tempo. tudo bem. Então, já vamos aqui finalizando, é porque essa pergunta, inclusive, é muito interessante, a gente sabe que passamos por uma situação de pandemia, tudo ficou muito online, existe espaço para o médico que atende ISTs fazer um atendimento online também? Existe essa possibilidade? Alguém atende assim? Eu faço toda hora. Quer dizer, a gente vê, eu estou procurando aqui, eu vou procurar aqui, por exemplo, o nosso telefone está na portaria do campus e a pessoa vai lá, hoje mesmo já marquei uma consulta que a pessoa, ó, está aqui, conversa com a pessoa e a pessoa me manda foto, ó, me manda foto e eu converso com essa pessoa, tem espaço sim, tem espaço, hoje já tem a medicina online que você pode orientar, ganhar tempo, imagina que você está com uma secreção, doutor, estou com corrimento, mostra para mim, vai no laboratório e colhe esse exame assim, assado de manhã e vá lá no DST às 11 horas, olha, eu posso não operar o cara por telefone ainda, mas posso orientar, posso muito bem fazer uma, diminuir a ansiedade, posso fazer uma orientação, evidentemente tudo isso com confidencialidade, não é? Nós não vamos botar isso no TikTok, mostrando a cara do cara, não é? Certeza. E doutor Mauro, agora para fechar, uma pergunta muito especial da Mônica Barros, existe alguma previsão para uma pós em IST na Universidade Federal Fluminense? Eu gostaria que fosse o ano que vem, se tudo começar a voltar ao normal, eu posso abrir para o segundo semestre, para o primeiro semestre vai ser difícil, mas para o segundo semestre eu tenho a ideia assim de fazer uma coisa pequena, concentrada, que a gente possa dar todas as aulas básicas, passar aulas online, hoje nós temos um bocado de vídeo para poder debater, por exemplo, esse papo nosso, essa entrevista, conversas com a Júlia. A gente pode mandar o cara assistir, o cara que eu falo é o aluno, a pessoa assistir e depois debater. Me aponte três pontos positivos e três pontos negativos sobre a conversa com a Júlia que Mauro Romero teve. O indivíduo olha e debate, eu falo. Quando ele falou assim, assim, o que você entendeu para poder saber se ele ouviu mesmo? E pode ser uma aula. O nosso simpósio do dia 16 de outubro é um curso lindo de sífilis, não é? Fala a verdade. Com certeza. O nosso YouTube, nós temos várias aulas no YouTube. Temos mesmo, pessoal. Lembra as aulas que nós fizemos do sífilis em Rio, do DST que a gente fez o ano passado? Temos muitas, muitas aulas. Segue a gente lá no YouTube, pessoal. Tem de tudo lá, Dr. Mauro, inclusive, abriu, né, Dr. Mauro? A primeira aula postada foi do senhor. Lembra? Lembra o herpes em Rio? Lembra o HPV em Rio? Cada aula? Aquilo ali é um curso. Espetacular, e, assim, é muito interessante para muitos profissionais se atualizarem, né? E uma coisa boa, tem de vista também. E uma coisa boa, diferente de uma conferência que você assiste e vai embora, que você pode voltar para ver de novo. Certeza. Dr. Mauro, muito obrigada. Eu tenho aqui mais muitas perguntas, mas... Faz mais uma. Faz mais uma. Mais uma? Faz mais uma. Então tá, Dr. Mauro. Bom, é uma pergunta assim que não quer calar, né? Muita gente fica curiosa. Quanto que eu ganho? Quanto que eu ganho? Se eu ganho muito dinheiro? Dá para... Dá... Dá... Dá para você ter o atendimento. Hoje, o indivíduo com DST especializado, ele tem um campo muito grande para atuar, para cobrar, para ter um consultório. é porque eu fico basicamente na UF. Mas pode... Se alguém montar hoje um consultório clínica de DST, como já teve no passado, clínica de Venera, vai ter um bom atendimento. O que ele precisa ser é honesto, decente para fazer o que sabe. E mais? Ter parcerias para consultar, para dividir as suas inquietudes, para dividir as suas falhas ou o não diagnóstico com outros colegas. É o que a gente faz todo dia. Então, dá, dá e vale muito no mercado. Hoje, uma pessoa... aí você fala, mas hoje é dia, é tudo robótica, é tudo... A DST não vai acabar tão cedo. Pelo menos, ainda nessa geração, nós vamos ter. E a vantagem? São raros os colegas que atendem homem e mulher ao mesmo tempo. É raro. O gineco não atende homem. Quem atende homem não sabe examinar a mulher. Não tem a ideia de fazer pesquisa. Não tem uma vivência básica de laboratório para saber fazer um grã, saber fazer uma lâmina fresca, coletar o material. Ainda tem campo. E são raros esses casos. Então, um ou dois ou três tem campo. Talvez não tenha campo para dois mil em Niterói. Mas hoje, em Niterói, se tivesse cinco Mauro Romero, ia ter cinco consultórios cheios. Incrível, doutor Mauro. Bom, espero que as suas palavras tenham inspirado muitos dos profissionais que estão aqui ouvindo a gente, muitos dos acadêmicos. Realmente, a área das ISTs é uma área apaixonante, eu posso dizer por conta própria. O Ambulatório de DST, o setor de DST da UF é incrível, a gente aprende muito lá. Então, enfim, qualquer dúvida pode mandar para o e-mail da LISTE. E obrigada, doutor Mauro, muito obrigada. Para finalizar, não tenham vergonha de falar não sei, não tenham vergonha de pedir ajuda ao enfermeiro, a uma enfermeira, a um biólogo, ao médico, não tenham vergonha disso, esse é o primeiro passo. Tenham a umidade suficiente para falar ainda não sei, vou pesquisar, preciso conversar com outros colegas. Primeiro passo. Segundo, estude as coisas básicas, antibiótico, farmacologia, as drogas básicas que se usam, saibam as rotinas. não pensem só em número, entendam que 1% de uma doença rara pode ser 100% se for sua mãe, se for seu filho, se for você. Tenham é. E outra coisa, atendam como gostariam de ser atendido, seja no café, seja na manicure, seja para fazer uma cirurgia, seja para o atendimento médico, de enfermagem, de um dentista, se coloque no lugar do outro para saber fazer uma pergunta. Ninguém vai ficar subjugando nem achando que como o indivíduo está com uma roupa simples, está com uma roupa pobre, é assim ou é assado. as doenças acontecem em todo o mundo, então tenham essas coisas na mente que nós temos que cuidar da pessoa. Hoje, eu estou indo mais, nós temos que cuidar mais do que da pessoa da biodiversidade. A Covid mostrou isso. Uma cidade que ninguém sabia que existia, Juan, começou uma epidemia que parou o mundo até hoje. não pensem na biodiversidade, não pensem que o seu carro é melhor do que o outro, não pensem só em dinheiro, ganhar dinheiro, o dinheiro vem, mas ele vai embora e não te traz só felicidade. Ah, feliz é o cara que tem jaguar, não sei. Está aí, Amarília Mendonça, 26 anos, morreu num acidente, acidentes existem, vai ser acidente ou foi uma falha ou foi um erro? Está claro? Claro isso, doutor Mauro, lindas palavras, inclusive. Pensem em atender como gostaria de ser atendido. Uma vez, eu saí de um avião, eu estava na Europa, tive uma crise de cálculo renal, vi no avião tomando injeção com o Renato, saí do avião, fui direto, liguei para o colega, o colega já estava me esperando e a operadora não queria me dar a guia para internar, para poder eu ser operada. Eu tive que xingar porque tinha que esperar 24 horas para a autorização. Recentemente, a gente vê, ouvi, uma menina grávida com sífilis no hospital que passaram a receita para ela ir tomar no posto. Se ela estava no hospital, por que não atendeu na hora? Por que não deu a injeção dela na hora? Isso, porque se ela não tomar a injeção, já era, não é, doutor? Complicado isso daí. Quer dizer, vai depender de ela comprar para tomar no posto e ela estava no hospital. Ah, mas ela já estava de alta. Desfaz a alta, porra. Desfaz a alta. Ah, mas eu já preenchi toda a alta no sistema. Desfaz o sistema, porra. Ah, hoje não tem gente para fazer o teste na senhora. A senhora volta amanhã. A Júlia viu, não você, Júlia, a outra viu, o menino que nós atendemos que ficou três dias no lugar com o teste positivo e não tratou, foi no posto, não tratou, voltou no dia seguinte e não tinha ninguém para fazer o teste, foi para outro posto, não fez o teste, foi para outro posto que acabou indicando para o setor de DST. A Júlia viu isso tem duas semanas. Então, pense nessas coisas que acabam tendo uma oportunidade de fazer um atendimento, de fazer uma atenção. Eu acho que isso é mais importante do que ser especialista de qualquer coisa. E, para fechar, Júlia vai passar um site para o Abaixo Assinado, vai passar uma mensagem para a nossa exposição, no Passo Imperial, vai ser uma obra ímpar, não está completa, vai ter falhas que vocês podem até depois ajudar, mas vai ser uma obra bacana e eu gostaria que vocês todos fossem lá, que organizassem uma visita com uma comunidade do Morro do Estado, do Morro da Grota, do Morro disso, com alunos do ensino fundamental, com alunos de faculdade de biologia, de veterinária, da UF, de medicina, e, quem sabe, Júlia, a gente pode reunir e, um dia, que vocês forem lá, a gente fazer uma reunião depois da visita, porque eu vou ter uma sala que eu vou poder agendar, não posso ser todo dia, mas, quem sabe, a gente acaba esse papo numa reunião de meia hora depois da visitação lá no Paço Imperial. Bebar os gigantes, né? Bebar. Tá bom, doutor Mauro. Agora, eu gostaria que vocês da Liga organizassem e que divulgassem até para ligas de outros estados, para que elas possam marcar. Se marcar, a gente pode até ver ou fazer uma reunião das ligas lá na exposição. Eu topo, é só eu ter um programa. Não vou ficar lá o dia todo nem todos os dias, mas, programado, a gente pode fazer um evento das ligas acadêmicas na exposição, que é patrocinado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Um evento lindo, no qual eu só tenho que agradecer e parabenizar quem está patrocinando, ajudando e na curadoria. Eu sou o curador emérito, por acaso, mas uma equipe muito grande trabalhou e está trabalhando agora. Nesse exato momento, nós estamos trabalhando para acabar à exposição. Um beijo, Júlia. Um beijo, doutor Mauro, muito obrigada novamente. E agora, pessoal, que o doutor Mauro fez essa linda apresentação junto comigo, fazendo as perguntas, eu gostaria de falar para todos vocês que o link para as mil assinaturas que o doutor Mauro o Romero estava comentando, já vai ser compartilhado aí no chat para todos vocês. Então, por favor, quem puder contribuir, é uma causa muito nobre, é uma causa muito importante, a gente sabe que toda ajuda faz muita diferença para a gente e para toda a sociedade. Então, assim, é uma missão que vai, além da missão médica, profissional, é uma missão que nós temos também como indivíduos da sociedade. Bom, o doutor Mauro comentou aí, né, vários projetos legais que podem ser realizados, como, por exemplo, visitas a comunidades, aulas, enfim, e, bom, ficou animado? Então, pessoal, vem Serigante da Liste, ano que vem vai ter muita coisa legal vindo por aí, e agora a gente vai passar um vídeo introdutório, falando um pouquinho mais da Liga, do porquê Serigante, como ela funciona, e logo depois a gente retorna para fazer um sorteio, tá bom? Então, beijos, assistam o vídeo, daqui a pouco a gente está de volta. e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto